Olá aqui é o Ricardo voltamos e a nossa próxima vídeo aula vai ser construir o Batmobile no ZBrush, então você está vendo aí a gente está preparando o blueprint no photoshop e assim que a gente preparar o photoshop a gente passa a colocar como uma agente diferente então deixa seu like e assim chegar nos 500 likes a gente começa a postar essas aulas tá bom um abraço até a próxima obrigado em tchau tchau